Você me faz um astronauta Meu pão, meu circo, a minha gata Você me faz um guerrilheiro Um santo anjo, um bandoleiro Luz que ilumina meu caminho Motor de todo carinho Vento que sopra dos meus medos Mãe dos mistérios e segredos Anjo que cai no meu quintal Rainha do meu carnaval Ó minha musa inspiradora Feito de Ana a caçadora Por ti é que toca a lira Por ti é que eu nasci esse brado Por ti é que sempre devira O meu apaixonado Você me faz um astronauta Meu pão, meu circo, a minha gata Você me faz um guerrilheiro Um santo anjo, um bandoleiro Por ti é que toca a lira Por ti é que eu nasci esse brado Por ti é que sempre devira Por ti é que eu nasci esse brado Por ti é que eu nasci esse brado Você me faz um maço Você me faz um maço Você me faz um maço Você, 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 você Por ti é que eu nasci esse brado Por ti é que eu nasci esse brado Por ti é que eu nasci esse brado